Olá pessoal! No vídeo de hoje, vamos falar sobre como o abacate pode melhorar o seu desempenho nos treinos. O abacate é um alimento calórico e, quando consumido antes da atividade física, pode ajudar na hipertrofia muscular, fornecendo energia para o treino. Além disso, ele contém proteínas, um macronutriente que ajuda na recuperação muscular e repõe sais minerais, prevenindo câmbras em corredores. O potássio, presente no abacate, é indicado para a recuperação muscular, ajuda na absorção das proteínas e é rico em ácido fólico, auxiliando na formação do tecido muscular. Ele ainda atua nos hormônios, aumentando os níveis de testosterona, o que resulta em ganho de massa magra. Outro benefício do abacate é a redução da inflamação das células, minimizando as dores causadas pelo exercício. Ele pode ser consumido antes do treino para ter energia e depois dos exercícios, para repor os sais minerais, atuando como isotônico natural. O abacate também pode aumentar a produção de GH, o hormônio do crescimento, que auxilia na formação de músculos. Consuma de uma a três colheres do fruto, de duas a três vezes por semana, sozinho, ou como complemento de outras refeições, como saladas ou lanches, respeitando sempre a quantidade de 100 gramas do fruto. Então, pessoal, incluir o abacate na sua dieta pode ser uma ótima escolha para melhorar seu desempenho nos treinos. Até a próxima!